E o banheiro? Tá filmando aí, Tio. Cadê? 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 Ah, eu tá morando, eu sou o mago barbidinho. Ó o Zé, ó o Zé. Ó o Zé. Ô cozinheiro, cadê a comida? Ô cozinheiro, eu tava fazendo uma reclamação aí. A gente vai na geladeira, cara. A gente vai falar a verdade pra você. Eu vou no prato. Pula lá, Lola, pula lá. Dá assistência pra ele. Vai lá, Lola. Vai lá, Lola. Vai lá, mago. É lá o piu piu. Piu piu, ah. Você fica olhando pro meu piu piu? Hum. Comida. Ó, vamos lá, Lola. A geladeira, Tio. Cadê a outra? Não fica a geladeira, essa porra. Ô, pra acabar os 5 minutos, vai ficar aí dentro. Ô, passa a fuga, ele pide com os irmãos. Ô, sei lá. Me dá a caneca pra eu bater a grade. Aê, achou a coca. Aê. Pode a geladeira também. Ó o Zé, ó o Zé. Vai, vai, vai. Pula pra cá, pula pra cá. Agora é o momento da filmagem. No ar, pula aí. Aê, vai, vai, Zé. É, ó Zé, Zé vem pra cura Aí, louco Ela travou